Fala galera do canal, Wesley em geral aqui é o Zesso trazendo pra vocês mais um vídeo galera Sem menos a mais uma análise geral de um pay-per-view, nesse caso é o WWE Elimination Chamber de 2024 Então sem mais delongas você deixa o like e se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos nessa Vocês viram que não teve podcast do SmackDown até porque o show foi na Austrália, né? Esse Elimination Chamber e começou 7 da manhã meus amigos 6 e meio eu já tava ali então tomando meu cafezinho pra assistir esse Elimination Chamber aí 6 horas da manhã começou o kick-off, terminou antes das 11 horas da manhã Então assim, tem vagabundo aí que eu não vou dizer quem é, né? Mas que é carioca, parece o Brumbraker, aparece aqui no canal em um certo quadro Que simplesmente até esse horário aqui, 11 e pouco, ele não acordou ainda Ou seja, ele não viu o Elimination Chamber Ele não viu, ele vai ver depois o que aconteceu Esse cara aí, ó, que... Eu não vou entregar mais coisas que vocês já devem saber quem é Não assistiu Muitos de vocês também, ó, que ficaram na noitada Provavelmente não viram o Elimination Chamber, né? Ficaram aí sexta-feira enchendo a cara com o Ascov, o Smirnoff, né? E acordaram tarde, né? Seus bandos de vagabundos Vocês não têm responsabilidade Mas esse foi o kick-off do verdadeiro grande evento que teremos hoje Que é Bambam contra Popó Bambam arrancará a cabeça do Popó e vai chocar o mundo, meus amigos O que mais que tem? Hoje tem PFL contra Bellator Eu apostei na luta do Ryan Bader contra o Renan Problema Mas eu não vou dizer aqui que eu apostei Que toda vez que eu falo minha aposta, vocês zica a aposta Ó, patrocinadores do canal, Tim Celere Link na descrição desse vídeo pra você Conferir conteúdos de Kickbox MyTime Pra crianças, adolescentes e adultos Gente, seguinte, ó É... Vai ter pouquíssima imagem, é tudo print de internet, tá? Por quê? Porque esses canalhas da WWE Eu acho que eles falaram, ó O pay-per-view vai ser sábado de manhã Então a galera do marketing ali Das fotografias pode trabalhar só meio período Aparece depois lá de tarde na empresa, né? Pra fazer edições no site Porque eu entrei no site da WWE Já são mais de 11 horas E não tem imagem de nenhuma luta Só do Kickoff tem É impressionante isso Pay-per-view de noite, cara É automático Acaba de ter a luta Passa uma hora e meia Já tem ali a imagem daquela luta Geralmente só o main event que demora mais Porque o pay-per-view acabou de terminar, né? Dessa vez nem a primeira luta tem imagem ainda É brincadeira E não dá nem pra colocar as imagens aí Direito pra você assistir Se bem que Pay-per-view como um todo, gente Ele não decepcionou Foi exatamente chato como era de se esperar Então assim É... Você não perdeu nada Se você não assiste a Elimination Chamber Tudo que você imaginou que iria acontecer Aconteceu Na verdade teve uma coisinha que decepcionou A gente vai falar disso Então não tem muito segredo A gente teve uma defesa de títulos de tags feminino As Kabuki Warriors ali Asuka e a Kairi Sane Lutando contra a Kinsley Ray e a Indy Hartwell Pegaram ali então A Sonsona e sua parceira E não teve segredo Conseguindo ali reter Seguindo como campeãs Depois da luta a Indy Hartwell e a Kinsley Ray Foram ali aplaudidas Minha dúvida é o que farão na WrestleMania aí Porque a Bayley enfrentando a YoSky As parceiras ali da Asuka e da Kairi Aliás As parceiras ali da YoSky Que no caso é a Asuka e a Kairi Sane Que também tem títulos Elas tem que estar trabalhando Será que a Bayley vai arrumar duas aliadas Para poder disputar esse título de tags ali contra elas? Dakota Kai no time SmackDown Vendeu uma lesão que parece meio fake Eu estou com medo do que pode acontecer aí Estou com medo da Dakota Kai Não trair a Bayley na WrestleMania e termos um final triste Para a nossa Bayley Bom Aí teve o Elimination Chamber Match feminino Com a Liv Morgan, Raquel, Neyomi, Beck Lynch, Bianca Belair e Tiffany Stratton Cara A Beck Lynch venceu E como eu falei não consegui mais Mas Finalmente Posso dizer que tivemos uma Elimination Chamber feminina boa Foi boa Foi um bom combate Destaque principal para a Tiffany Mais uma vez ele mostrando todo o potencial que ela tem Para quem não acompanhava a NXT Mostrando que não é só uma Barbie Não é só uma loira padrão Ela realmente tem talento E é extremamente jovem Esse que é o ponto Então tende a amadurecer muito mais ainda Com o passar do tempo A Osmolde da Bianca Belair E se destacou ali Chegou a eliminar Neyomi Neyomi voltou para a WWE Para a NXT Já foi a primeira jogada para fora Que mais destaque? Você teve ali No final A Liv Morgan Tirando a Bianca Belair Com o rolamento E no final Ali ela não conseguiu nem se levantar direito Que a Beck Lynch já mandou Ali seu finalizador Finalizou a Liv Morgan Então foi uma sequência De duas eliminações rápidas Para a Beck Lynch vencer Era o resultado mais óbvio Mais provável Corria por fora Porque combinava Uma filha de Liv Morgan Contra a Rhea Ripley De vingança Mas Era muito difícil E a Bianca Pela importância que ela tem Mas eu acho que assim Como todos nós estamos imaginando Bianca deve pegar a Jade Cardi Na WrestleMania Então Não tinha muito segredo Por ser uma luta óbvia Até que saiu ali Interessante Ali os spots que teve Dessa vez as minas Não parecem que ficaram com medo Acho que a escolha também Das participantes Foi boa Nesse aspecto E É isso Não empolga Porque o resultado Era bem claro Assim né E todo ano Eles erram muito nisso De deixar extremamente Óbvio Quem vai ganhar O Elimination Chamber E Mas A Alta entregou ali Algo interessante Aí tínhamos a Dispô do título de Tags O Pete Dunne E o Tyler Beach Em enfrentar o Finn Balor E o Damian Priest O Jugman Day O Jugman Day vence O Dominique interfere É expulso Não teve o Artrunch O Artrunch inclusive Ele postou um vídeo Nas redes sociais Falando que ele chegou Lá no país E não encontrou Ninguém no aeroporto É quando ele foi ver Ele tinha ido pra Áustria E não pra Austrália Ele errou de país É o Artrunch né É A luta também Não foi horrorosa Na verdade Eles conseguiram Dar uma moralzinha Ali pra Tags Do Tyler Beach E do Pete Dunne De conseguir fazer Os analisadores deles O Jugman Day Conseguir dar kick-out Deixar um equilíbrio Um pouco maior No final O Jugman Day Consegue reter ali E seguir Como campeão de Tags Então devem chegar Na WrestleMania Com esses títulos Vamos defender Contra quem Na WrestleMania Meus amigos O Artrunch Miss Eu acho que o Ossatrunch Ganhando o título De Tags Na WrestleMania Ia ser muito legal Ia finalizar A história deles Que eles tanto merecem DIY Seria legal também Tomasse o Champ E o Junior Gargano Tendo essa moral Ou Como é da regra Não precisa ser O Exatamente O Priest E o Ballard Os campeões de Tags O Dominique Pode se unir ao Ballard E defender o título Contra alguma Tag O Priest Tem um combate Contra o Artrunch Individual na WrestleMania E a Rhea Ripley Lá defender seu título Com a Beck A gente vai falar daqui a pouco Então assim Há uma chance Há uma chance Do Jugman Day Terminar essa WrestleMania Todo mundo por cima ainda Porque a gente pensou Isso em vários pay-per-views Não, eu acho que Esse pay-per-view Vão fazer todo mundo Do Jugman Day E sair com o título Talvez nunca aconteceu Até então Porque o nosso Menino Triple Age Queira fazer isso Na WrestleMania E você ter O Priest Campeão Mundial Com o cash Dele com a pasta Você ter Bellroy e Dominique Com o título de Tags E você ter A Rhea Ripley Retendo o título feminino Que é a minha aposta Por enquanto Então assim O mais difícil É o Priest Conseguir o cash Lá na WrestleMania Mas não é impossível E provavelmente Será bem aceito Tá Na hora que aparecer A imagenzinha A galerinha do TikTok Das redes sociais Ainda vai liga Criar argumento Ai mas eles merecem Por todo o trabalho Que fizeram Nesse último ano Lutando todos os shows Merecem por ter sido A pior audiência Da história do Raw Semana atrás de semana Os caras pensam Que só por eles Estarem presentes É o suficiente Cara se você não entrega resultado Se você não entrega número Não adianta nada A Rhea Ripley Eu calo a boca Porque Apesar das minhas críticas Pelo menos ela vende Então há um argumento Ainda para ela Se manter campeã Esses caras aí Pelo amor Esses caras são uma desgraça Esses caras fizeram a gente Desanimar de assistir o Raw Não os únicos Óbvio Tem toda uma culpa De todo mundo ali Mas eles eram os principais Eles destaques Se além de tudo Eles forem recompensados Ainda com isso Aí é brincadeira Aí é brincadeira Se o Jagman Day Saia por cima Mas Veremos A gente teve O segmento que Para mim Esse foi o ponto Mais decepcionante Nesse Grayson Wall Effect Teve o Austin Tree Ali abrindo Para apresentar O Grayson Waller entrando Ele entra ali O público até fica Do lado dele Olha lá Pega a botinha ali Joga um energético Bebe na bota Na verdade não é nem bota É aquele All Star Eu tenho um desse All Starzinho ali De cano alto É legal esses tênis Assim né Mas 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 Ele Exalta o público Ele age como se fosse Um babyfacezão ali E aí então Eles mandam trazer O Seth Rollins E trazer também O Cold Roads O Austin Tree Até dá uma zoada ali Falando Sobre o Cold Roads Que nunca finaliza A história dele O Austin Tree Fica imitando O The Rock Também nesse segmento O que não faz muito sentido Porque tudo bem Ele quer ficar contra O Cold Roads Será que ele é o Hill E ser vaiado Só que Cara A penúltima vez Que o The Rock Estava na WWE Ele atacou O Austin Tree O Austin Tree Não deveria ficar Lá do The Rock O Austin Tree Deve ficar neutro Aí ele ignora Que o The Rock Acabou com ele Né Há pouco tempo E só pra mostrar Que ele é Hill Meio besta Isso né E assim O segmento Basicamente foi o que Foi o Cold Roads Falando Ó Rock Se você estivesse aqui Eu te desafiaria Pra uma luta Então fica aqui O desafio pra você Antes da Wrestlemania Que era um combate Com você Você topa E aí o Seth Collins vai e fala Bom Eu só quero avisar Que se você Voltar com o The Rock Eu Me disponho A Ser seu parceiro A te ajudar Né Eu quero um combate Preparatório Ou desafio você A ficar cara a cara Comigo tal dia Alguma coisa mais concreta Ficou um negócio Meio que jogar no ar Eu quero uma luta Com você Antes da Wrestlemania O Seth Collins E eu vou te ajudar Só Então assim Não dá pra tirar Nada desse segmento O que que significa Vai ter combate Tags Vai chegar o The Rock E falar Eu topo E como o Seth Collins Quer te ajudar Por que que a gente Não faz assim Noite 1 Eu e o Roma Contra você E o Rolex Aí noite 2 Você defende seus títulos É Ou pode ser Simplesmente Cold Roads E The Rock Sim Eles topam Se enfrentar Mas vai ser Antes da Wrestlemania Então vai ser Num show semanal O The Rock Contra Cold Roads Será isso mesmo Não Ele não vai topar Ele vai falar Não Deixa pra depois Da Wrestlemania Agora Se for antes Aí dá pra gente Pensar em muita coisa Sabe Pô E se o The Rock Perder pro Cold Roads Significa que o Cold Roads Terá vencido o The Rock Antes da Wrestlemania Pra compensar Que ele vai perder Pro Roma Será que Se ele ganha O The Rock Ganha do Cold Roads O Cold Roads Perde pro The Rock Porque significa Que ele ganhará Do Roma Reigns Então tipo Pra não ter as duas coisas Ou será que vai ganhar Do The Rock E depois ganha Do Roma também Pra não ter dúvida Pode ser Na noite 1 Pode ter The Rock Cold Roads noite 1 E Roma Reigns Contra Cold Roads noite 2 Dá pra acontecer isso também Né Uma noite valendo Só ali uma feude E na outra noite Valendo ali O título E aí A mesma lógica Ele pode perder um Ganhar outro Pode ganhar outro Perder um Pode ganhar os dois Perder os dois Eu duvido Nunca que isso Vai acontecer Os caras Iam invadir a arena Então assim Ficou no ar Não dá pra saber ainda O que eles vão fazer No fim das contas Pode ser que não aconteça nada Só vai ter o Roma Reigns E o Cold Roads mesmo E isso aí ficou por ficar Aí o Austin Theory ali Levou a pancada Do Seth Rollins O Grayson Warren Quis ajudar Só ficou assistindo E ficou por isso A gente teve O Elimination Chamber Dos homens De destaque O Drew tirou o Lashley O LA Knight Quando ia tirar o Randy Orton Veio o AJ Styles ali E atrapalhou o LA Knight Com cadeiradas E aí foi eliminado O Logan Paul Foi tirado ali no final Pelo Randy Orton Só que ele não saiu da jaula Quando o Randy Orton Ia ganhar do Drew E o Randy Orton Tava sentindo uma lesão Durante a luta Que pra mim Claramente parece Que é febre É só pra Realmente mostrar Que nossa O Randy Orton Foi guerreiro Lutando lesionado Ia ganhar E aí teve que ter Interferência do Logan Paul Que vem E não aceita a eliminação Dele E dá um lockout No Randy Orton O Drew aproveita Pra eliminar O Randy Orton Então Quiseram deixar de um jeito Pra proteger o máximo O Randy Orton O Randy Orton Vai levar sua primeira contagem Desde o retorno Mas vai ter que ser lesionado Numa Elimination Chamber Com a interferência Do Logan Paul Eu inclusive Tava no meu grupo Com amigos E eu falei pra eles Antes do Elimination Chamber Começar Falei O Orton Ele vai perder Com alguém Atrapalhando ele Eu até pensei Que poderia ser O próprio Eddie Stiles Tipo Ia atrapalhar o Ellen Knight Ia ver o Orton Do lado dele Quer saber Você também Mas foi o Logan Paul Então assim Antes da gente Fala do Drew Que já era Óbvio pra ele ganhar O Logan Paul Ano passado Ele já tinha interferido Lá contra o Seth Rollins O Seth Rollins Perde a Elimination Chamber Por causa disso E esse ano De novo Ele causa Essa interferência Só que ele tava Na luta Dessa vez A justificativa Dele é Ah Ele eliminou Então eu fiquei com Birra Eliminei ele também É E eu acho que assim Quiseram bucar O Elimination Chamber Pra construir as rivalidades Do título Dos Estados Unidos Então Ele já deve Ficar ali Com o Kevin Owens Que não ganhou Também Foi eliminado Pelo Pelo Logan Paul Que ele foi eliminado Acho que foi pelo Logan Paul Deve ser Logan Paul E Kevin Owens O maior somente Ainda envolvidos Mas o Randy Orton Obviamente vai querer Atrás do Logan Paul Nesse momento E vai ficar junto Elimination E J. Styles Vão entrar nesse meio? Eu colocaria Porque AJ Styles Contra a Elimination Na WrestleMania Eu acho muito esquisito Eu Assim Não me empolga É pouco pros dois Assim sabe O AJ Styles Tem essa luta Na WrestleMania E o próprio O Ellen Knight Pela popularidade É muito mais legal Ele disputar um título Dos Estados Unidos Ali Numa Lady Dermatch Com a galera toda Com o Logan Paul Com o Kevin Owens E com o Randy Orton Então Dá pra botar Até mais um sexto Ali também Né É E fazer uma Leidermatch Não sei quem Ele encaixaria O Lashley Provavelmente vai Seguir em Feud Com o Cross Até a WrestleMania Não adianta Vai ser um combate De equipes Eu acho E E é isso E o Drew Realmente o Drew Vai ali Pegar o Centro Olhos Pelo título World Heavyweight Né Então É É isso É Eu É É complicado Eu falei em janeiro Que eu acho que esse ano Do Wharton Não vai ser legal E continuo achando Que acho que não vai ser legal Ele deve estar na disputa O título dos Estados Unidos Da WrestleMania Mas eu vou te dizer uma coisa Se For uma Leidermatch E se o L.A. Knight Estiver nela Eu acho Eu acho Que o L.A. Knight ganha Eu acho Que o L.A. Knight Sairá campeão Não acredito que o Randy Orton Vai ganhar o título dos Estados Unidos Só vai estar disputando Então você vai pegar ali Um retorno do Orton Que Não fede nem cheira Né Bom Inclusive de o que? De Foi quantos meses mesmo Que ele ficou fora? Foi Quinze meses? Alguma coisa assim? Foi bastante tempo Acho que foi até mais De quinze meses Né Foi mais de um ano Um ano E Acho que foi dezoito meses Não lembro Bom O Drew ganha O Drew vai pegar o Rawlings Tá confirmado É É um combate de revanche Né Eles acabaram de se enfrentar Nas últimas duas defesas Que o Sairco Rollins teve E dessa vez Na WrestleMania Tem um Damian Pritch Aí correndo por fora Que pode vir nessa luta De novo Como nas outras vezes Tentar fazer um casting No meio da luta Depois da luta Tem que ter alguma coisa diferente Cara Tem que ter O Drew ganhando dessa vez Ou o Priest fazendo casting Realmente tocando o gongo Dessa vez Ou se o Rawlings ganhar Vim o Priest fazer casting Depois da luta Né Não dá pra ser de novo O mesmo cenário O Priest tenta casting Não consegue Fazer O Drew se distrai O Sairco Rollins ganha E pronto Acabou Né É Não vai ser mini event Imagino eu De nenhuma das noites Ali Vamos ver como vai ser Essa rivalidade Eu acho Que o Drew É o favorito Nesse momento Né Mas não me surpreenderia Não se o Sairco Rollins Seguisse como campeão E as vezes Até no Raw Após o Wrestlemania Ali Já por estar Meio que lesionado Se ferrar E acabar levando Um casting Né É Vai ser só isso Mesmo ali E ponto Bom A gente tem aí Então no evento Principal A Rhea Ripley Enfrentando a Nia Jax É Eles deixaram Para o evento Principal Ali As duas Nasceram na Austrália Né A Nia Jax Ela nasceu em Sidney Tá É E aí me explicaram Melhor isso Só que ela Ela morou Nos Estados Unidos Praticamente a vida inteira Então ela é considerada Uma estadunidense Ali Por isso que ela não levanta A bandeira muito da Austrália Mas ela nasceu em Sidney Então sim Ela é uma australiana De De nascença Né A Rhea Ripley Já é mais australiana Raiz mesmo E aí as duas se enfrentaram Quero fazer história Né Duas nascidas na Austrália Disputando um título No evento principal Até porque eu acho Que não teremos Nenhum dos main events Aí Da Wrestlemania Sendo disputado O título feminino Nem o da Bayley Nem da Rhea É né Do caso Bayley E o Sky E o Rhea E o Beck E aí pra compensar E faz tempo Que eles não fazem Um main event feminino Em Preperview Mandaram uma dessa ali A luta foi ok né A Nia Jax A Nia Jax dominando No começo da luta No final ali Teve uns botes A Nia Jax era pra fazer um Samoa Drop E quebrar a mesa ali Com a Rhea Ripley A mesa não quebrou Ela teve que improvisar Um saltinho bem feio ali Da cadeira em cima da mesa Pra quebrar a mesa É No fim A Rhea Ripley finalizou com o Rip Tile E se manteve campeã ali Também Resultado bem previsível Né O pessoal No Twitter Né Na R No X Estar Não revoltado Mas dizendo que foi boring Né Que foi chato Gente Chato foi Mas Tudo que aconteceu Basicamente A gente já esperava Assim Desculpa Não tinha muita surpresa não Pra esse Elimination Chamber A maior Expectativa Era esse segmento Do Cold Roads Do Rollins Pra ver se ia ter algum Super anúncio ali nele Mas o resto Aconteceu o que aconteceu Assim Né Então é isso Rhea Ripley Back na WrestleMania Eu acho que A Rhea Ripley Pra mim É favorita nesse momento A vencer Ela deve reter o título Contra a Beck Eu acho Tá Tô com essa sensação E E aí a gente tem que ver O resto do Jagman Day Se eles vão também Sair por cima Ou se vai ser só A Rhea Ripley Que vai conseguir Terminar essa WrestleMania Bem O que vocês acham Comentem aí Que vocês Pensam A respeito Meus queridos Foi isso Elimination Chamber 2024 Um abraço Até a próxima E fui